Fala pessoal, eu sou o Kaique, analista de pré-vendas aqui da UIT. Hoje nós vamos falar sobre UIT Backup. Vem comigo conferir! Antes da gente falar um pouco mais do que é a nossa solução de backup, eu vou explicar um pouco sobre o que é realmente o backup. O backup seria basicamente a proteção dos seus dados, podendo ser armazenados localmente ou então na nuvem. Temos também um outro ponto interessante que nós conseguimos a replicação deles. Portanto, se um desses locais falharem, nós temos essa replicação ou na nuvem ou local. Agora que a gente já conheceu sobre o que é o backup, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa solução UIT Backup. O UIT Backup é uma solução focada na proteção dos seus dados, sendo eles on-premise ou in-cloud. O UIT Backup traz confiabilidade, capaz de garantir a disponibilidade contínua dos seus dados, e assim também trazendo a continuidade dos seus negócios, e evitando assim falhas de hardware, erros humanos, ataques cibernéticos e ou desastres naturais. Como características e benefícios do UIT Backup, você tem a lei da função principal de proteger os seus dados, o backup, que traz a redução de custos e a conformidade com complices e legislações, sendo assim um item essencial e fundamental para todas as empresas que desejam garantir a continuidade dos seus negócios. Se a sua empresa precisa garantir a segurança e a replicação dos seus dados, o UIT Backup é com certeza a ferramenta ideal para a sua empresa, pois combinamos a segurança e a replicação de dados, além de atender os mais variados complices, tornando assim o UIT Backup a ferramenta certa para o seu negócio. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo. Se você quiser saber mais sobre UIT Backup, entre em contato com a gente. Para ficar por dentro de novos conteúdos, nos siga nas redes sociais, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.